E aí, sobreviventes do Velho Oeste, tudo beleza com você? Giovanni na área com mais uma gameplay de Westland. Galera, sobre o evento do Halloween, né? A localização, ela não tá aparecendo no mapa, tá bem complicado. Inclusive, pra mim, só apareceu durante a live da atualização, depois não apareceu mais. E, devido a isso, tá surgindo a dúvida aí de como resolver a quest, né? Que é a caçada aos devoradores de abóbora. Então, é... Que a gente tem que juntar 50 pedaços de mapa pra poder descobrir a localização e finalizar a missão. Pra quem não tem a ponte, galera, foca na floresta de maior dificuldade, que é a floresta seca, ou até mesmo no pinhal. O que é que você vai fazer? Vai lotar sua mochila aí com uma boa quantidade de comida de cura, com as arminhas boas, vai lá farmar e vai aparecer alguns capangas aí pra você tá matando. Ou senão, se você não quiser farmar, você pode ficar, é... parado lá, esperando aparecer. Eu fiz um teste em 10 minutos, é... na floresta seca. Apareceram 3. Eu não demorei mais tempo, mas passei 10 minutos. Isso numa única entrada na floresta, galera. Pra resetar, vocês escolhem aí o que for mais fácil pra vocês. É andar até a base, ou senão você pode ficar entre a floresta seca e o pinhal. Aí o pinhal vem em alguma quantidade, vem em 2, 3 também. Mas aí, quanto mais difícil o mapa, ele mais vai ter inimigos vindo de fora do mapa, invadindo pra até atrapalhar. E vai aumentar a possibilidade aí de você tá matando os capangas do Jared ou Jared. Confesso que eu não sei a pronúncia correta. E vai tá juntando as abóboras pra tá realizando as trocas aí. E pra quem tem já a ponte construída, galera. Pra quem tem a ponte já construída, eu vou até lá. Porque vai ser o mesmo esquema aí, ó. Arma, bastante comida e bastante cura. Eu não tô levando nenhuma ferramenta, porque nesse exemplo que eu vou mostrar pra vocês, eu não vou farmar. Você pode aproveitar missões. Se você tiver missões aí do lado da floresta seca ou do pinhal, vai te facilitar. Eu aconselho, pra quem não tem a ponte, é reforçando a floresta seca. Foi um negócio de 10 minutos apareceu. E pra quem tem a ponte já aqui, a gruta de cavalo. Ou até mesmo a floresta de bordo ou bordô. E se tiver a missão aqui, melhor ainda, né? Se tiver uma missão do lado do mapa pra tá resetando ele, gastando menos energia, melhor ainda. Porque vem em média aí uns 8, 9. 8, 9. As duas vezes que eu testei aqui a gruta de cavalo, uma veio 8, veio 9. Detalhe, é... Tá vindo bastante mapas. Logicamente que você vai vir pra uma floresta dessa, você vai aproveitar bem os recursos. Mas se eu for farmar tudo, galera, vai demorar muito tempo. Então foi por isso que eu vim só pra mostrar o exemplo aí. Você vem com a arma, cura. E fica opcional. Aqui eu não vou farmar dessa vez. Mas eu vou continuar fazendo o evento. E com isso eu vou tá aí pegando, né? Os linhos. É... Tá pegando... Matando os piazas pra tá pegando o couro. Pelégo de qualidade, né? E também vou tá pegando aí as árvores. Tá fazendo a tava de fecho. Dessa vez eu não vou tá pegando nessa... Que eu só quero mostrar mais ou menos pra vocês. É... Como tá ocorrendo o... O evento. Aqui é uma floresta bem movimentada. Com bastante inimigos de fora do mapa. Vamos guardar um pouquinho aí pra ver... Como ocorre. Então... Leva bastante cura. Bastante comida. Fica resetando os mapas. Leva bastante arma. Deixa só o espaço aí pra... Os melhores itens do mapa que você for farmar. Que é a preocupação de você ficar camperando, né? Vamos dizer assim. Ficar esperando aí. Olha aí. Já veio o primeiro. A... Aqui é bem movimentado, né? Pra quem... Quem frequenta... A Gruta dos Carvalhos. A Floresta de Bolto. Sabe que é bem movimentado. Mas vocês viram aí, galera. Aí, ó. Já tá vindo o segundo. É... Como eu tô dizendo a vocês. Ia ficar uma gameplay muito longa mesmo, galera. Se... Se... Se de repente eu fosse farmar tudo. Então... Mas aí, lógico que fica a dica pra vocês farmarem, né? Eu não tô farmando. Só pra não ficar uma gameplay longa e mais o mesmo. Farmar é o básico, né? Pra você pegar aí o que realmente... No mapa. Mas pra vocês terem noção. Em poucos minutos aí, né? Eu tô aqui, ó. Esse não veio o mapa. Nesse daqui já veio o mapa. Vamos coletar aí. Você pode olhar aqui bem. Aqui é muito movimentado, galera. E... Pra quem não tem a ponte. Ela é a floresta de maior dificuldade. É onde vai aparecer mais inimigos pra você tá enfrentando. Beleza? Marquearia aí. Fuzil. Então, tem as duas maneiras. Você pode trazer as ferramentas e ficar farmando. Que vai aparecer do mesmo jeito. Ou você pode aí dar uma economizada na... Sei lá. Nas suas ferramentas. Na sua armadura. Ficar dessa forma esperando. Lembrando, galera. Traz arma boa. Não adianta trazer uma arma mais ou menos. Traz armas boas. Então, galera. Já temos o terceiro aí. Já vindo pro mapa. Mesma coisa acontece, ó. Tem que estar atento a isso, galera. Aqui, pra quem tem a ponte. Aqui é bem complicado, né? Bem movimentado. E a mesma coisa aconteceu lá. É... Na floresta seca, galera. Eu passei dez minutos na floresta seca. Vieram três inimigos. É... Cadê? Ó, aqui é a área. E aqui tá vindo média... Aqui eu passei mais tempo. Eu passei um bom tempo. E as duas vezes. Uma veio oito. Outra veio nove. Então. Eu vou esperar vir mais um aí. Pra não ficar uma gameplay tão longa. É... Tem essas duas maneiras de você estar fazendo um evento, galera. É... Se você é um cara que já tem bastante recurso. Que o que tá no mapa não vai fazer diferença pra você. Faz dessa forma. Ou senão dá pra ir farmando aí. Tranquilo. Que eles também vão vir pro mapa. Foi só um exemplo aí. E se tiver a missão diária, galera. Aí é que é melhor ainda. Eu tô esperando a minha missão diária chegar. Pra que ela seja pra cá, né? Pra parte de... Da gruta de... De carvalhos e da floresta de bolo. Que é pra tá... É... Resetando o mapa. De uma forma aí, digamos que... Mais barata de energia, né? Você pode fazer de duas maneiras, galera. Você pode entrar. Eu, por exemplo. Eu costumo o quê? Aqui só me interessa. O linho. O freixo. E matar os piazas aí. Pra tá conseguindo o peleiro de qualidade. E... Eu pego ainda os ferros. Pronto. Isso é o que eu pego daqui. Eu vou pegar isso. Matar uns oito. Sair do mapa. Aí vou pra... Como eu não tenho a missão. Eu vou ali pra... Pra floresta de bordo. Ou bordou. Aí lá eu pego o granito. Pego o granito. E só lá os baús, logicamente. Os lutes. Um puma adulto. Que é bem movimentado, galera. Então, nas duas florestas mais difíceis do jogo. Pra quem... É... Não tem a ponte. Pra quem ainda não tem a ponte. É... A floresta tá seca. Então, vai pra lá. Faz essa mesma coisa aí. E... Pra quem tem a ponte, vem pra cá. Ou... Tanto faz. Nas duas deu certo. Tanto na floresta de bordo. Como na de cavalo. Tá dando top aí. Agora tá demorando um pouquinho. Mas é porque é aleatório. Os inimigos vão soltando aí no mapa. Aleatório. Mas já foram três, né, galera? É uma boa quantidade. Não. Isso aqui eu já coletei. Eu já coletei os três. Ó. Mais um. Quatro. Já foram quatro aí. Tá vendo? Mais um inimigo. Aqui tem bastante inimigo. Por isso que eu tô dizendo pra trazer cura. E a preocupação, galera, é não morrer de fome, né? Então... Monta um... Um kit aí sobrevivência. E se você não tem a ponte... Floresta seca. É a que eu aconselho. Se você tem a ponte, tanto faz. Eu prefiro a de cavalo. Porque eu vou farmar esses itens. Eu não farmei agora na gameplay. Mas vou tá farmando em off. Vou se meter o pé aqui pra fora do mapa. Pra não ficar tão longo o vídeo. Mas essa é a dica, galera. Entendeu? Não fique esperando a localização aparecer. Usa essas duas táticas. Que vocês vão se dar bem. Vão aí juntar os seus cinquenta mapas. Se tiver a missão, melhor ainda, galera. Porque aí você usa a missão pra tá resetando o mapa. Aqui pra resetar, eu teria duas opções. Tenho três opções, né? Mas só que como eu quero participar do evento. Eu vou ficar indo dentro da Floresta de Bordeaux. E voltando aí pra Gruta do Carvalho. Pra tá completando a missão. Então, gente. Essa é a nossa alternativa no momento. Pra tá fazendo essa missão. Então, quem tem a ponte, vem pra cá. Quem não tem a ponte, foca aí na Floresta Seca. A tática é a mesma. Fica a seu critério. Farmar ou não. Eu aconselho que farm, né? E tem itens. Ter recurso nunca é demais. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Comenta. Compartilha. O feedback de vocês é muito importante. Uma vez, agradecer o carinho de todos vocês. O canal cada dia tem crescido. Méritos são todos de vocês. Obrigado. Valeu. E até a próxima.